Boa tarde, Bahia está de volta. A gente volta a falar sobre depressão, é o nosso assunto de hoje. Muitas perguntas aqui chegando, doutor André. E muita gente, às vezes, acaba fazendo a mesma pergunta. Inclusive, aqui a Joana e a Manuela fizeram perguntas parecidas. Elas querem saber se a depressão pode ser desencadeada por algum trauma. Porque, por exemplo, aqui a Manuela está dizendo que a mãe dela, depois que um tio faleceu, começou a ficar muito triste, não tem vontade de comemorar festas de aniversários em casa. Se essas atitudes podem ser algum princípio de depressão e se elas podem ser desencadeadas por algum trauma, digamos assim. Os fatores estressores podem levar a um quadro depressivo, como também pode causar o estresse pós-trauma com reação depressiva. É possível. Se a pessoa não conseguir elaborar a perda, não conseguir elaborar o luto, enfim, pode deprimir. A Rosângela pergunta se tem diferença entre depressão típica e atípica. Existe isso? Existe. Assim, a depressão típica, ela, ou seja, custa com tristeza ou perda de prazer associado a alguns fatores, como insônia, diminuição do apetite, etc. Na depressão atípica, às vezes o paciente tem aumento do apetite, ele tem aumento da sonolência. Na verdade, a diferenciação basicamente é esse. São alguns sintomas que são diferentes. Agitação, etc. Pode causar que são os quadros mais ativos. A Raíssa pergunta, eu não tenho muita paciência e sou muito ansiosa. É sinal de depressão isso? A pessoa ser ansiosa demais? É muito vago dizer isso, né, Noutor? É, não dá. Sim, assim, pode ser um traço de personalidade dela, um traço ansioso, que talvez valha uma avaliação para ver exatamente o que é, mas só isso não. É aquela questão de ficar observando, né? É, ficar observando, mas assim, se isso causa prejuízo na vida dela, se isso está gerando incômodo, eu acho que vale a pena ela buscar uma orientação, porque pode ser que tenha algo a ser feito. Uma pergunta para a Luciana, do CVV. O CVV promete atividades externas, como em hospitais e escolas, já promoveu ou promove? E se quiser levar para um colégio, o que devo fazer, por exemplo? Pronto, o CVV promove, sim, bastante. A gente promove a semana de valorização da vida, a gente vai aos locais, faz palestras, a gente tem programas para atender a comunidade. Basta ligar e deixar o telefone, o nome da pessoa com quem a gente deve falar, liga no 3322-4111 e diz que quer uma palestra e a gente entra em contato e marca e vai, sim, fazer esse trabalho. Ou então pelo site também, né? A gente está vendo ali na tela, tem um site, um endereço. Pode entrar pelo site e aí a gente recebe essa demanda e atende, sim, com certeza. O CVV funciona onde? Então, aqui em Salvador, ele funciona em Nazaré, na rua do Bangala, número 47. A gente faz um atendimento pessoal, das 8 às 18 e o telefone, como já falei, é 24 horas, pode nos procurar, a gente está disponível. Agora, muitas perguntas estão chegando aqui, doutor André, que as pessoas sempre querem saber, sempre aquela questão de quando procurar um médico, quais são os sintomas, acho que isso vale até uma mensagem para a gente encerrar nosso programa de hoje, que já está acabando. Então, o que é que a gente pode deixar de mensagem para aquelas pessoas observarem quais são os primeiros sinais da depressão e aí, sim, procurar um especialista? As pessoas, em primeiro lugar, têm que procurar se conhecer, né? Ou seja, se conhecer o seu normal. Se você leva uma vida normal e, de repente, começa a perder interesse pelas coisas, começa a se sentir mais fraco, começa a se sentir triste, desanimado, sem energia, são sintomas que eu acho que você deve ficar atento e, talvez, buscar uma ajuda. Se, obviamente, esses sintomas perdurarem por mais de duas semanas, etc., enfim, acho que isso é o básico início, né? E, obviamente, se começar a estar pensando em morrer, achar que a vida não vale a pena, etc., aí corre e procura. E pode procurar aí o CVV, que a gente já deu todos os contatos aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no Boa Tarde Bahia. Foi muito esclarecedor. Obrigada.